Erechim registra fato histórico. Duas mulheres assumem o comando do município, uma no executivo e outra no legislativo. E veja também como está a comercialização de uvas e seus derivados na 11ª edição da Festa de Baco. O programa Take Alternativo traz à tona os desafios do futebol profissional em Erechim. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Notícias. Olá, boa noite. Pela primeira vez na história de Erechim, duas mulheres assumem o comando do município. A vereadora Vânia Miola, como presidenta do Poder Legislativo, e a vice-prefeita Ana Lúcia Silveira de Oliveira, assumiu interinamente a Prefeitura Municipal. Com o passar do tempo, as mulheres conquistaram o cenário mundial, seja na política ou em outras áreas de trabalho. A prova disso é em Erechim. Na Câmara, a vereadora Vânia Miola e na Prefeitura, a vice-prefeita Ana Lúcia Silveira de Oliveira, respondendo interinamente como prefeita. Na última semana, Vânia e Ana reuniram-se para tratar pautas de interesse dos dois poderes e da comunidade. Você já foi até o seminário Nossa Senhora de Fátima para conferir a 11ª edição da Festa de Baco? Nesse ano, são mais de 30 expositores, trazendo o que há de melhor em uvas, derivados, artesanatos e flores. A 11ª edição da Festa de Baco, que acontece no seminário Nossa Senhora de Fátima desde o dia 25 de janeiro, está registrando uma movimentação intensa da comunidade à procura de uvas e seus derivados, além de artesanato e flores. Os dias e horários de atendimentos são nas quartas e domingos, a partir das 14 horas até as 19 horas e 30 minutos. E a TV Câmara esteve lá para conferir essa bela festividade. A festa este ano esteve maior do que todas, até agora foi agregada também a Festa de Baco com a Feira da Agricultura Familiar. E teve um crescimento bastante grande em todos os sentidos, na área cultural, no desfile, na comercialização. Nós levamos também lá para o Parque da CIE, onde nós tivemos dia 20, 21 e 22 também. Também superou todas as expectativas. E a comercialização agora mais dirigida em cima da Festa de Baco, também está superando as expectativas, porque este ano nós temos uma qualidade das uvas muito superior, devido até um pouco à seca e as uvas estarem bastante doces. A história está levando uva então para o Grupo dos Idosos? O Grupo dos Idosos é da Eulália Moreto. A gente está ali embaixo e estamos fazendo uma festinha de uvas. E faz tempo que... Tem esse grupo? Aham. Uns 30 anos. Uns 30 anos, acho que tem, lá no Galpão Campeira. E eles ficam muito felizes? Meu Deus, a alegria deles. Agora eles vão para a praia toda, vai ser muito maravilhoso. Vai estar joia. E as uvas agora nós estamos levando lá de lanche para o pessoal, os idosos. Temos uma boa turminha ali embaixo. Dona Aides, como é que está sendo a venda das uvas aqui hoje? Ah, está boa a venda. A gente está muito satisfeito. Vinho doce, tem banca de chimia, tem de vinho seco. Tem figo, tem de tudo ali. Ah, nós já comercializamos, foi uns 4 mil quilos de uvas já. O trabalho da gente está sendo recompensado, né? É só caprichar trabalhar agora, para ter qualidade e quantidade também, né? Porque o pessoal participa mesmo. Está bom demais. O programa Café TV Câmara trouxe para um bate-papo na última semana a professora e doutora em linguística Lúcia Balvede Palhosa. Confira como foi o programa. Em mais uma edição do programa Café TV Câmara, a entrevistada dessa vez foi a professora Lúcia Balvede Palhosa. Entre vários assuntos tratados, destaque foi conhecer um pouco mais sobre o trabalho que Lúcia exerce junto à Uri Campos de Erechim. Termos um compromisso com a comunidade regional nos faz, a cada momento, traçar um novo perfil. Por exemplo, assim, esse momento de mercado superaquecido faz mudar o perfil das necessidades do mercado e daí o perfil do nosso aluno. Então, é constante a mudança dos programas de ensino. Eu estava lendo um livro nesta semana sobre o estresse no trabalho. Nossa, isso aí deve ser campeão de vendo esses livros ultimamente. Todo mundo está estressado, né? É. Todo mundo é impressionante. Sim, estou estressado. É, então, assim, um livro fininho que tu lês, assim, até rapidamente... Não se estressa para ler, né? É, não, mas, assim, bastante técnico. E ele coloca três razões para esse estresse no trabalho. E uma das grandes razões que ele coloca é a tecnologia. Porque hoje, a tecnologia faz com que rapidamente as coisas mudem e as exigências sejam muito maiores. Tanto para aquele indivíduo que você coloca no mercado, quanto para ti mesmo. Então, ele coloca como um dos mais altos estresses hoje, nas organizações, a questão da tecnologia. E se você não entra nisso rapidamente, você dança também. A espera aumenta muito. E o detalhe é o seguinte, que, por exemplo, nós três trabalhamos com comunicação. Eu vejo, pelo menos para mim, é complicado conseguir acompanhar tudo que surge de novo na nossa área. Vamos pegar o exemplo das redes sociais. Cada vez mais se fazem presentes na vida de todas as pessoas. É uma nova realidade que a gente tem que se deparar, né? Pela velocidade da informação. E já que estamos falando sobre programação, o nosso próximo Take Alternativo irá tratar sobre os desafios e os bastidores do futebol profissional em Erechim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O futebol ira chinense é marcado por grupos de torcedores apaixonados, que vão ao Estádio Colosso da Lagoa há muitos anos. Esse encosto é cultivado de geração para geração. E o Take Alternativo acompanhou os bastidores, as expectativas, apoio da torcida e o preparo dos jogadores dentro e fora do campo. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, você já sabe. Acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br. Lá na sessão de vídeos estão todos os nossos programas. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.